Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações. Aceito comentários e sugestões para ajudar na divulgação. Vamos ao resumo de orgulho e paixão. Terça-feira, 18 de setembro. Capítulo 157. Brianna revela a lei de Margarete que está viva, e constata a sanidade da mãe. Cecília e Rômulo concluem que Josefine denunciou o casal à justiça. Lutino apresenta a estação móvel do Café Camilo, Januário, Ernesto e o Barão. Mariana e Brandão defendem Xavier de um alinchamento. E Baltazar decide transferir o criminoso para uma prisão longe do Vale do Café. Cecília sofre por ter sido afastada do bebê, mas afirma que descobrirá a origem da criança. Januário diz a Ludmilla que deseja ser pai. Elisabetta e Emma confortam Ludmilla. Ofélia decide abrigar Susana e Petúlia, e Lídia reprova a atitude da mãe. Dalva alerta a Elisabetta sobre a visita recebida por Lady Margarete. Julieta pede Aurélio em casamento, e sugere que Camilo também celebre sua união com Jane. Cecília e Rômulo conseguem adotar o bebê oficialmente. Virgília liberta Xavier durante a sua transferência. Com a ajuda de um enfermeiro, Lady Margarete tenta dopar Elisabetta. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo.